Após derrotar Esquila, Shun seguiu para o próximo pilar. Lá, ele encontrou Yoga e Seiya. Eles estavam caídos no chão e completamente inconscientes. Ele estranhou a imagem de seus amigos derrotados, aparentemente sem resistência. Mas então, subitamente, sentiu uma presença hostil e poderosa se aproximando. Shun, me atrasei para a festa, desculpe. Ikki! Então foi a sua presença que eu senti. Ainda bem que você está aqui. Minhas correntes enlouqueceram. Esse homem não é o meu irmão. Então revele-se, Marina! Essas correntes salvaram sua pele, garoto. Eu sou o guardião desse pilar, Casa de Liminades. Foi você que feriu Seiya e Yoga. Ninguém mais. Eu me transformei em Kamos para Yoga e para Seiya me transformei em Marim. E então apunhalei os dois quando estavam mais indefesos. As expressões deles... Ah, não tinham preço. Eles não tinham nenhuma ideia do que estava acontecendo. Sei que ainda estarão chorando e se questionando o porquê apodrecem no submundo. Cale-se! Você não tem mais salvação! Só força não é o suficiente para mudar as coisas. Eu vou arrancar o coração do seu peito. Mutei! Eu sou o que... Mestre Kamos era... Como uma figura divina para o Yoga. Ele deve ter ficado tão feliz de ver... Seu amado Kamos vivo novamente. É verdade. Ele se fez te calar quando as pessoas do final choram. Foi igual com Seiya. Não consigo imaginar o quão feliz ele deve ter ficado aqui a sua irmã de novo depois de tanto tempo. Será que ele ficou tão contente quanto pôde? É, mas vou te contar. Pelo menos eu não tenho certeza. Você cavou as lembranças mais preciosas deles... ...por suas carras nojentas. Não tenho pena de você. Cara assuntadora. Você disse que não tem pena de mim? Você acha que é capaz? Amigo, pergunte. Pode seguir meus inimigos em qualquer lugar. Vencedor. Eu não quero machucar ninguém. Eu usei muito do meu poder. Eu usei muito do meu poder. Amigo, pergunte. Transcrição e Legendas Pedro Negri